Égua, 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 égua Oi gente, tá começando mais um podcast Égua do Papo em especial Mulheres que Inspiram Mulheres, nosso quarto episódio Mas olha, antes de apresentar a nossa convidada Eu vou pedir que você compartilhe, que você curta Que você mande pra seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pra todo mundo Tá bom? O episódio de hoje tá muito legal E aqui com a gente pra participar da nossa roda de conversa Tem a nossa amiga jornalista, Adriele Adriele, muito obrigada por topar, viu? Participar da nossa roda de conversa do Égua do Papo Tamo aí, Laiana, tamo junto Vamos bater um papo hoje, né? Um papo super bacana Um papo cabeça, né? Exatamente, um papo super cabeça Bom, e agora sem papo, né? Bora lá pra apresentar a nossa convidada de hoje Nosso quarto episódio do Mulheres que Inspiram Mulheres Com a gente aqui, Sara Xavier É, né? Advogada, jovem, criminalista Gente, vocês não vão acreditar Sara tem só 25 anos, vocês acreditam? Tô em choque Tudo que ela já me contou, gente, aqui Vocês vão saber de tudo Fiquem aqui ligados, porque a história aqui é boa, né, Sara? Isso, com certeza Muito interessante Justamente Sara, que além de ser advogada criminal Ela também foi indicada ao prêmio Jovem Criminalista Ela foi destaque no ano de 2021 na área criminal E ela foi indicada pelo Instituto Paraense de Direito de Defesa Que legal, né, Sara? Como é que tu te sentiu quando tu recebeu essa notícia? Sara, você vai ser indicada, foi indicada ao prêmio Jovem Criminalista 2021 Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade Eu jamais na minha vida cogitei participar de um podcast desse nível, né? É muito gratificante Ainda mais com duas mulheres que são extremamente inteligentes Pessoas que me acolheram muito bem aqui Eu gostaria primeiramente de agradecer E assim, como eu falei Eu jamais imaginei que isso poderia acontecer em tão pouco tempo De atuação na área criminal Então, quando a gente visualiza Que certas coisas que a gente programava Pro futuro acontecem mais rápido do que a gente acontece Dá um pouco de medo Dá um pouco de receio Eu confesso Tu ficou te perguntando aqui Será que é isso mesmo? Será que eles estão premiando, né? Será que eles estão escolhendo a pessoa certa? Fiquei, fiquei Eu fiquei em êxtase no momento Eu fiquei sem acreditar Quando me deram a notícia que eu tinha sido indicada Com outras pessoas também que são totalmente merecedoras dessa indicação Eu fiquei totalmente lisonjeada Por ser reconhecida, por ser uma jovem atuante Eu atuo muito dentro dos presídios Nos fóruns, delegacias Em qualquer lugar que o meu cliente for precisar de mim Você quer dar um frio na barriga, né? Mas não é esse bicho de sete cabeças que a pessoa imagina ser É algo tranquilo Mas que a gente precisa ter um certo posicionamento Para conseguir obter as vitórias Também não só de vitórias a gente vive Também enfrentar as derrotas, né? Que infelizmente tem nesses tipos de procedimento Mas é isso A gente tem que lutar Tem que ter responsabilidade Tem que ter propriedade naquilo que a gente vai transmitir Para as pessoas que estão confiando no nosso trabalho E, Sarah, como é que tu te sentes, assim? Sendo mulher, né? Primeiramente mulher jovem E atuante nessa área criminal Que é uma área que a gente... Eu tava lendo um pouco sobre E é uma área que ainda é Muito... Muito... Como é que eu posso falar? Ela é quase 100%... Ela é meio carregada de preconceito De preconceito Por ser uma área que eles falam que o homem Ele é mais... É predominantemente mais bonita Isso, predominantemente mais bonita, né? Assim, é... Eu te confesso, Laiana Que não é fácil É difícil É... Todo dia é um desafio diferente Por que eu te falo isso? O meu dia hoje não vai ser... Não foi igual ontem E não vai ser igual amanhã Então, quando eu acordo Quando eu me propus Advogar Atuar nessa área Eu sabia que eu iria enfrentar desafios Entretanto Eu ainda não tinha aquele certo conhecimento Que seria tão difícil Pelo fato de eu ser mulher Porque pra mim Eu deveria ter o mesmo tratamento Que um homem tem Independente se eu seja jovem Ou então se... Se eu não... É... Não tenho a mesma idade que... Que a pessoa que está atuando E seja um homem Então isso me assustou um pouco no início Mas eu sempre gostei muito de desafios Então, por gostar de ser desafiada Por gostar dessa dinâmica de advogar Então, eu me senti muito à vontade Em relação a isso Mas aos desafios que a gente enfrenta Mesmo com medo Mesmo sendo difícil Eu vou assim mesmo E não me calo Diante de todas as arbitrariedades Que a gente sofre De todos os preconceitos que a gente tem Pelo fato de ser mulher Que não deveria existir, né? É, eu acho que em qualquer... Assim como na área criminal Eu acho que em qualquer profissão A gente não deve se calar A gente tem que sempre se impor Claro, com respeito De ambas as partes Essa própria questão do posicionamento Que tu começou até falando sobre isso Essa questão de se posicionar Então, dentro da área Acredito que é fundamental Tu ter a tua posição No teu pronunciamento Isso Não somente o posicionamento Como também A gente tem que ter aquela humildade Quando a gente vai chegar Em qualquer ambiente Porque se a gente já chegar Com muita prepotência As pessoas já olham pra gente Diferente, entendeu? Ainda mais por a gente ser mulher Tá achando que só pelo fato De ser mulher A gente quer ser privilegiada E não é somente isso A gente quer ter A nossa voz também Direitos iguais, né? Os nossos direitos São previstos Na Constituição Federal Então por que não ser exercido Entendeu? Em pleno século XXI Não tem A gente tá no ano de 2022 Gente, isso deveria ser Um tabu que deveria ser quebrado Há muito tempo E olha que a gente vem Diariamente quebrando A gente vem se impondo Mostrando que mulher Lugar de mulher Sim, ele é Onde ela quiser Essa questão da mulher Ocupar espaços, né? Que antes Eram tomados pelos homens E aí eu queria também Que tu comentasse aqui pra gente Já que a gente tá tocando Nesse assunto logo De espaço, de mulher, né? Que tu comentasse Como é essa questão Da vivência dentro dos presídios, né? Pra uma mulher Pra uma advogada Como é que é isso? Explica pra gente Porque eu acredito Que o pessoal que tá ouvindo também Tá ouvindo e assistindo Deve tá curioso, né? Tá curioso pra saber Olha, assim Como eu falei O posicionamento Ele tem que ter Por quê? Quando a gente vai Pra dentro de um presídio A gente não pode entrar Com objetos Que a gente possa se comunicar Com outras pessoas Então é você E o Estado Entendeu? Então quando você chega Num órgão desse Você fica um pouco assustada Por conta da complexidade Que é o local É um local que Querendo ou não É perigoso Você está Se dispondo A ir Defender uma pessoa Que está presa Mas também coloca Querendo ou não A sua vida Em risco também Porque você não sabe Quando pode ter uma rebelião Quando pode ter Alguma situação lá dentro E você está lá dentro Daquele órgão Então eu sempre Quando vou Em um local Eu procuro saber Como é a situação Eu sempre tento Me manter distante Sempre eu tenho Um parlatório Tudo certinho Que a gente consiga Atender o nosso cliente E que a gente consiga Também ter A nossa segurança Então eu sempre prezo Pelo bom relacionamento Com as pessoas Qualquer pessoa Eu prezo Um bom relacionamento Prezo Pelo respeito Então assim como Eu gosto que me respeitem Eu respeito aquele momento Da pessoa Respeito o trabalho Da pessoa Ser recíproco Sim, sim Então isso pra mim É primordial Pra que eu consiga Me sentir segura Dentro do presídio E como é que foi A tua primeira vez É Tua primeira ida Ao presídio Olha É uma história Que é muito interessante Porque Quando eu Peguei o meu Primeiro cliente Eu lembro Que era noite Eu tive que ir Pra delegacia Eu tive que fazer Logo um flagrante De início Nossa Sem ter Grande estranha Em escritório Criminal Eu fui na cara E na coragem Eu falei Não Eu vou E eu vou Eu vou conseguir Liberar essa pessoa Dessa situação Que acometeu A liberdade dela Fui lá na delegacia Resolvi E tudo mais Quando eu fui A pessoa foi Foi encaminhada Pro presídio Quando eu entrei Eu falei Meu Deus Eu passei Cinco anos Da minha vida E eu tô aqui E agora O que é que eu vou fazer Aí eu me tremi todinha Fiquei muito nervosa Meu Deus Eu acho que ia trabalhar A procuração A procuração Assim A minha mão Assim A caneta Caiu Tu foi sozinha Fui sozinha Na cara E na coragem Peguei Entrei no presídio Eu falei Meu Deus do céu E agora O que é que eu vou fazer Aí a pessoa trouxe O agente trouxe O meu cliente E ele começou a falar Eu falei Eras Se eu começar a falar Com palavras muito rebuscadas Esse cara não vai entender Então eu comecei Não, mano É isso Você tem que ir por esse caminho Não, mano Olha, uma negra É a palavra Você tem que ir por esse caminho A gente tá tentando É a tua liberdade Fica tranquilo Fica na tua Que vai dar tudo certo E ele Não, doutora Começou a desenrolar comigo Eu fiquei Meu Deus do céu Olha como é totalmente diferente A gente ter contato Eu nunca tinha tido contato com isso Foi a primeira vez Então ao mesmo tempo Que eu fiquei assustada Eu fiquei Poxa, não é tão difícil Dá pra qualquer pessoa fazer Dá pra uma mulher Chegar e atuar Numa área dessa Não é Uma área de homens É uma área que também A gente pode explorar Uma área que a gente Sente à vontade Que a gente consegue Eu acho que ela deve ser explorada Porque Eu tenho amigos Advogados Amigas também Que Eu acho que nenhum Nenhum atua na área criminal E eu sempre tive essa dúvida Sabe Sobre isso Eu ficava pensando Será que é tão ruim? Será que ganha pouco? Eu sei lá Não sei Eu sempre tive essa curiosidade Mas agora Tô contando tudo isso Eu acho que É meio que Um preconceito Da sociedade Que já vem De lá de trás Que já acontece Há muito tempo Que já tá aqui Que a gente precisa Mudar Justamente Mudar E tudo isso que As pessoas já deixaram Atrás Tipo Sobre ser advogada criminal É O que acontece Laiana A área criminal Ela infelizmente Ainda é muito criminalizada Pela sociedade Muitas pessoas Não detêm esse conhecimento E também não buscam Ter conhecimento De como é Que funciona Como é que a gente Vai defender E tudo mais Porque sempre Chegam comigo Eu tô numa roda de amigos É incrível Eu tô numa roda de amigos Ou então Eu tô No meu ambiente familiar E chegam comigo Sara Mas tão jovem Tu vai ser advogada De porta de cadeia Eu já ouvi muito isso também Existe muito esse preconceito Sim Então tu vai defender Um criminoso Eu sempre chego e falo Não Eu não vou defender Um criminoso Eu vou defender O direito dele Responder um processo Com todos os princípios Brasilares Do direito penal Do processo penal Da Constituição Federal Então eu vou Conversando com a pessoa E aquela pessoa Vai mudando O seu posicionamento Vai ficando É verdade Já pensou Se fosse uma pessoa Da sua família Que precisasse de um advogado O ser humano Ele tá passível E que não é considerável De um advogado marginal Sim Justamente Justamente isso Então já pensou Se um parente seu Sofre um processo desse Como é que você vai ficar Você vai querer que ele Se ele fizer alguma coisa Tudo bem Ele vai ser punido Por aquilo Mas ele tem o direito De ter os seus deveres Resguardados Seus direitos Resguardados E é isso que o advogado Criminalista faz Ele defende O direito da pessoa Independente se a pessoa For condenada Se for absolvida Mas o Estado Tem que conseguir Comprovar Que de fato Aquela pessoa Cometeu o delito Independente do crime Ela tem que ser Ela tem que ser Como é que a gente pode falar Ela tem que ser defendida Sim Tem que virar tona Para que eles sejam Encarados E para que eles sejam ali De fato Que aconteça E é justamente por isso Muita gente fala Fala assim Ah, mas tu vai Defender uma pessoa Que matou Uma pessoa que roubou Se a pessoa tivesse roubado A tua mãe Se a pessoa tivesse Que muita gente Não tem conhecimento É uma questão ética Do próprio profissional Também Do próprio advogado Mas é que muita gente Não tem esse conhecimento E por ignorância Acaba falando Certas coisas E é nesse momento Que a gente entra E conversa Que nem a Sarah Acabou de dizer Que já conversou Com outras pessoas E o posicionamento E tenta esclarecer E é assim que a gente Tem que fazer Porque às vezes A gente até fica chateado Poxa, essa pessoa Pensou dessa forma E tal Mas depois a gente fica Não, peraí Vou sentar Vou explicar Para que ela não Tenha mais esse pensamento Nem fale isso lá na frente A gente acaba A pessoa acaba aprendendo Um aprende com o outro Dependendo da profissão A gente acaba aprendendo Um da profissão do outro Justamente Justamente Isso às vezes Laiana Não sei se tu concorda comigo Mas até Tem um pouquinho a ver Com a nossa área Com a área do jornalismo Porque a gente tem que ouvir Os dois lados sempre Eu acho que O direito também Traz muito isso Sim, sim Tem que apresentar Todos os lados da verdade A gente fala Que tem que escutar Os dois lados Por mais que a gente Faça alguma coisa Que não olha Mas eu acho que A gente precisa Escutar o outro Para saber o que de fato O que ele vai dizer Se é a mesma Mesma informação Às vezes Contestam Conta sua Mas na hora O importante mesmo É escutar os dois lados Que nem acontece Na tua profissão Sim, com certeza Isso daí é muito importante Porque tem situações Que a gente visualiza No direito E muitas pessoas Encarceradas A gente verifica Claro Tem aquelas que cometem Os certos delitos Isso daí A gente não pode negar A gente vive Numa sociedade Infelizmente O ser humano Ele está passível Dessas situações Mas tem certas pessoas Que a gente verifica Que de fato Não cometeu aquele delito Entendeu E está presa injustamente Não teve Aquela certa cautela O advogado Não foi totalmente cirúrgico Entendeu A defesa O estado O estado também De visualizar Se de fato Aquela pessoa Ela estava Errada Ou então Se aconteceu Alguma coisa Porque aconteceu Aquilo Vai Condena E quer mostrar O resultado Entendeu Mas não tem Aquele cuidado Cirúrgico Para verificar Aquela determinada A situação Então o advogado Justamente Entra nesse papel Para tentar resgatar Para tentar defender Tentar resocializar Essas pessoas Que cometem delitos Entendeu Entendi E Sara Deixa eu te perguntar Tu sempre quis ser advogada Sempre quis atuar Essa é uma dúvida Que eu também estava aqui Segurando Sempre quis ser advogada Sempre quis atuar Nessa área criminal Porque olha Porque assim Só para te interromper Porque eu Quando eu tenho amigos Que inclusive fazem direito Mas eles falam assim Ah eu quero ser delegado Ah eu quero ser juiz Não eu quero ser promotor Eu quero ser da policial Da viária federal Nunca ninguém quer Ser nada da área criminal É porque assim Como eu falei né É muito complicado É difícil Não é fácil Eu também tinha Esse pensamento na faculdade Quando eu entrei Para o curso de direito Eu pensei Não Quando eu tiver Meu último ano Quando eu tiver No meu último ano Eu vou estudar E vou ser delegada Da polícia Vou ter arma E tudo mais Fiquei pensando naquilo E aí com o passar do tempo Eu fui visualizando Eu falei Não Mas isso daqui Me interessa também Então quando eu fui Para a área criminal Foi pela questão mesmo Da necessidade Eu estava precisando De dinheiro Eu acabei de me formar Uma pessoa jovem Sem uma família Que 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 É Fosse da área Entendeu Então eu fui caminhando Pelas minhas próprias pernas Claro Com apoio dos meus pais Com apoio do meu namorado Então Na cara Na coragem Eu fui Falei Isso mesmo Não Eu vou atuar Na advocacia criminal Vou experimentar Para ver como é Se eu me adapto A isso E quando eu comecei A atuar Foram Surgindo os clientes E eu fui me apaixonando Por aquela área Eu falei Não A gente O advogado Ele defende Os direitos de defesa Da pessoa Ele resguarda Ele é cirúrgico Ele faz com que a pessoa Consiga responder o processo Mas que tenha aquela legalidade Na situação Então tudo isso daí Foi me atraindo E eu fui afastando Aquela ideia De fazer concurso público Porque o advogado Tem espaço Tem mercado Tem muito advogado Mas se a pessoa Conseguir se posicionar Se a pessoa Tiver aquele direcionamento Ela consegue Se manter na área Entendeu Porque não é Todo mundo Que consegue Tem pessoas Que são Tímidas Eu sou muito tímida Apesar de não parecer Meu Deus Eu sou uma pessoa Muito tímida Então na faculdade Eu também era muito tímida Então eu falei Dessa forma que eu sou Eu não vou conseguir Ser advogada Então eu vou pro concurso público Eu não vou ter que ficar Me expondo tanto Só que quando eu fui Pra área criminal Eu vi uma outra Sara Nascendo E eu fui me interessando Por aquela área Eu falei Não É isso que eu quero Pra minha vida E eu vou conseguir Ser uma pessoa Muito grande Na área que eu me Propus a atuar Então eu falei Eu vou ser uma pessoa grande Eu vou ter nome Eu vou ser reconhecida E é isso que eu venho Buscando diariamente Agora Como eu falei pra você Anteriormente Eu consegui um escritório Então eu jamais Imaginei Que quase 3 anos Da minha vida Eu fosse conseguir Um escritório Do posto que eu consegui Porque normalmente Trabalha pra outras pessoas E outras histórias De advocacia Não tem A pessoa Às vezes Falta coragem pra pessoa Falta um incentivo Então sempre quando eu falei Eu nunca gostei de trabalhar Num escritório Sentada Ali parece um robô Eu nunca gostei disso Eu sou muito dinâmica Então eu gosto De estar num local Quando eu vejo Eu estou em outro E isso daí me deixa Muito feliz Porque eu me sinto Uxa Eu sinto que eu tô Conseguindo ajudar as pessoas Então a partir desse momento Que eu me propus Então eu faço algo Com amor Eu faço algo Que eu sinto prazer Em estar ali Então a advocacia criminal Eu digo que ela me escolheu Porque quando eu abraço Quando eu falo Eu fico até arrepiada com isso Porque é algo que de fato Eu gosto muito É um prazer Eu digo que não é um trabalho É um prazer Que eu tenho em atuar Em defender as pessoas E isso daí é muito legal Porque eu sinto que eu nasci Pra fazer isso Eu sinto que se eu não tivesse escolhido Essa profissão Eu não seria Eu não seria ninguém Eu gosto muito de advogar Eu gosto muito de ajudar essas pessoas Ajudar essas pessoas É o que me mantém também Justamente nessa advocacia criminal O que era pra ser só uma experiência Na verdade Eu quebra galha Virou a paixão da profissão Virou a paixão A gente nunca imagina Acontecer uma coisa dessa Não imagino Sara, que recado tu deixa Pra mulheres Que queiram Que tem ainda medo De entrar nessa área Eu digo que sempre que a pessoa Não pode ter medo Ela se estiver com medo Vai com medo mesmo Enfrenta Se tu se limitar A esse medo Que você tem Você nunca vai conseguir As coisas que de fato Você almeja Então independente Se estiver com medo Ou não Corra atrás Vá atrás Do seu objetivo Coloque uma meta Na sua vida E fale Não Eu vou conseguir Através do meu esforço Sem precisar Passar por cima De ninguém Com muita humildade Eu vou conseguir Chegar lá E aí quando você Menos espera Deus chega E te dá A resposta Entendeu? Então eu acho Que esse recado Que eu tenho Pra passar Assim pras pessoas Que de fato Não tem coragem Ainda de enfrentar Se tiver com medo Vai com medo mesmo Que você vai conseguir No final tudo dá certo Vai com medo Pra mim Dependente de qualquer situação No final dá certo E é esse final Que a gente sempre Tem que buscar Que legal Sara Eu quero te agradecer Muito E dizer que Essa nossa conversa Que ela vai Ajudar muitas pessoas Muitas mulheres Muitas meninas Muitas jovens Que queiram atuar Nessa área Não só nessa Mas como outras Em outras profissões Também Eu quero te agradecer Muito por ter participado No nosso podcast Ai eu que agradeço Uma satisfação Te receber Uma honra Te receber Adriele também Muito obrigada Eu também agradeço É sempre uma honra Aqui Tapa super cabeça Sim Receber jornalista Professora Eu adoro receber Eu adoro conversar Eu adoro perguntar Eu adoro saber de tudo Ai muito perfeito E você aí Já sabe né Compartilha Curte Manda pra todo mundo Deixa teu feedback Aqui Tá gostando Não tá gostando Tem uma mulher Que te inspira Deixa aqui No nosso comentário Que a gente vai Atrás dela Pra trazer Pra participar Do nosso podcast Especial Mulheres Que inspiram mulheres Tá bom Gente muito obrigada E até a próxima Tchau Tchau